Fala aí galera, vem, vem monstro, hoje eu vou comer a maior pamonha de Goiás, aqui em Goiânia Eu não sei galera, se em outro lugar, outro estado tem essa pamonha de 1kg Pô, fiquei sabendo e falei, mano, eu vou lá comer porque eu tô no projeto Booking até o final do ano E eu quero meter o shape e realmente ganhar peso Cara, eu tô na expectativa aí de ganhar 85 a 90kg E eu acredito que essa pamonha vai resolver a minha situação Cara, tô louco para experimentar pamonha de 1kg Porém, eu não sei se eu vou conseguir comer ela Porque, mano, 1kg de pamonha é muita coisa Às vezes você vai num restaurante e não come 1kg de comida, de arroz Caraca, velho, tô aqui em Goiânia, galera, olha o tamanho desse prédio, mano É prédio? Que parou? É difícil Olha isso Você tá maluco? Eu acredito que é o maior edifício aqui de Goiânia Você tá louco, tio É isso, galera, eu tô partindo lá agora Vou chegar lá, vou gravar tudo para vocês Vou falar também a questão do preço da pamonha e a localização Só acompanha Acabei de chegar aqui na pamonharia, galera Como vocês podem ver aí, ó É Moni Pamonharia Então vou chegar lá Eu pedi pra reservar pelo WhatsApp a minha pamonha Que eu gosto de pamonha de doce Então pamonha de doce de 1kg Chegando lá eu vou ver o valor e vou falar pra vocês E aí, ó, olha o tamanho, galera, dessa pamonha Tá louco Aqui é o primeiro lugar que realmente veio com essa moda agora De trazer a pamonha de 1kg Aqui, a fábrica que produzi a ordem E de onde que veio essa ideia? Ah, vou fazer uma pamonha de 1kg Ah, daqui mesmo, um dá uma ideia, dá outra, né Agora a gente vai interagindo, interagindo Até que a gente tiver a ideia Fizeram o teste e deu certo E agora tá... Caraca Estourado pelo Brasil Caraca, e tá chamando bastante a atenção da galera Tá vindo gente de fora Vindo pra comer essa pamonha de 1kg E tipo assim, normalmente as pessoas têm dificuldade de comer essa pamonha? Teve um vídeo aí que tá viralizando Não sei se vocês já viram Que um dos meses acabou Tá maluco, tio Tenso Mas eu cheguei a assistir esse vídeo, né A toa que foi através desse vídeo Que me fez vir aqui, né Na pamonharia E... É isso, entendeu? Eu vou comer aqui, né Pela primeira vez Qual que é o valor mesmo dessa aqui? Tá sendo 35 35 a de 1kg Tá valendo muito a pena Entendi A minha esposa, acho que ela não vai encarar essa de 1kg Acredito que ela vai pedir de sal Vai pedir quantas, amor? Duas? Duas A menorzinha, qual que é o peso dela? Normal? Varia Eu não vou saber de forma mais assim não Caraca, mano do céu Essa realmente é grande, viu Essa aí a gente fala 1kg, mas ela é bem mais Bem mais? Miséria, rapaz Mas é isso Feliz demais Galera, não esqueça também de seguir no Instagram Vocês que querem vir aqui conhecer Monipamonharia, fábrica, né A Fantástica Fábrica Top demais Então vem aqui conhecer, galera Eu vou testar a pamonha E vocês vão saber em primeira mão Se realmente é gostosa ou não Espero aprovado, hein Então é isso, viu Prazer, viu Muito obrigado, viu Fica à vontade É nóis, viu Descascar, né Bora lá Você vai estirar isso aí, né Gente Vai lá Tirar aqui as cascas E a bicha tá quente, viu Só tirar aqui Cuidado, Sifânio Bora ver se ela é grande mesmo, né Que normalmente a gente tira a casca E fica pequena Mas vamos ver Tirando aqui Gente, olha o tamanho de essa pamonha Vamos tirar agora, galera Só pra ver como é que ela é Realmente E ela acabou de sair Então, tipo assim Ela tá bem quente Tirar essas coisas daqui Ah, ela tem duas Galera, ela acabou despedaçando toda Que eu acredito Que é porque tava quente Acabou de sair do forno E eu já peguei Olha, eu rebentei com a pamonha Eita, rapaz É que você não deveria ter tirado toda a casca Entendeu Ela tem que ficar assim, ó A pamonha se come assim Na última casca dela Você deixa ela, entendeu Caraca, mas é isso Vou comer aqui agora Olha aqui a quantidade de casca que foi A pamonha Olha isso Agora é o meu momento de experimentar, galera A pamonha Não deixa o que de ser Caraca, tem bastante queijo também, ó Tem De ser queijo aí Eu quero metade dele, hein Como pagamento Cara O sabor É uma delícia No ponto, galera No ponto que eu gosto É uma pamonha de doce Que não é melado Mas é doce Eu gosto Cara, o queijo Hum A diferença dessa daqui Pra essa É despedaçou O trem tudo, né Não dá pra ter uma noção De tamanho dela Mas aqui eu acredito que eu consigo comer toda Bora lá É isso Cara, no começo da pamonha Eu achei que ia ser fácil Eu falei Mano, eu mando duas, três de boa Dessa de um quilo Mas, cara Eu comecei a ficar lerdo Começa a pesar Começa a encher Mas, cara É muito gostosa, velho Ih Tô deixando esse queijinho aqui Olha o tamanho desse queijo Hum Nossa É muito saborosa, viu O que é esse? Mas Não é impossível Eu cheguei com bastante fome E outra coisa Como eu tô agora nessa pegada do projeto Ganhar peso Eu tô comendo bastante E treinando Muito pesado Então eu tô sentindo muita fome Esse queijo aqui é meu, é? Por isso você separou ele aí? É? É meu? Você come, só que tem esse agora Como, mãe? Claro O queijo é comigo mesmo É a melhor parte da pamonha Eu já comeu o garro Vai, come aí o queijo, vai Não, vou deixar pra você Você falou que Eu não acredito, velho Você comeu mesmo? Gente, tá vendo como o homem não entende mensagens Se eu vou com o calabulario da mulher Ele não entende, não entende Mas você acabou de comer duas pamonhas, rapaz Mas o queijo era desse tamanzinho Você viu o tamanho do meu queijo? É, eu acho que um queijo só dessa pamonha grande É o equivalente a de duas pamonhas, né? O meu foi menos Mano Eu vou deixar de... Não, esse tá muito grande Esse tá grande Eu quero só metade dele Parte aí, do meio Gente, queijo é bom, viu? E esse queijinho da pamonha Hummm E outra coisa pra falar a verdade Eu não recuso Vamos, dá esse aí Você pega o outro Muito bom Foi Cara, aprovadíssimo Uma delícia A pamonha de doce que eu gosto Ela não ficou melada Não ficou doce demais Ficou no ponto O queijo não tem nem o que falar Vocês viram aí Queijo de verdade E, mano, é isso Mais um quilo Eu achei que ia ser mais difícil Mas eu consegui concluir E é isso Tô satisfeito Caraca, vai Tá aprovadíssimo, galera Então, vocês que querem vir Conhecer a pamonharia aqui Experimentar essa pamonharia De um quilo Aqui, ó Só pesquisar Ó, dá uma olhadinha lá Coloca no Instagram Que você vai ter o acesso A localização O WhatsApp Aqui você tira todas as dúvidas E o atendimento aqui é rápido Vai, guerreira E aí, gente? Aprovado? Ó, top, viu, véi? Aprovadíssimo Cabe mais uma? Mano, tipo assim Ó, eu achei que ia ser Bem mais difícil Eu tô na pegada agora de book Eu quero ganhar peso Até o final do ano, sabe? Então, acredito que é isso Que me fez comê-la inteira Porque tô com mais fome Tudo mais Mas bem na metade dela Você começa a dar uma pesada Sim Começa a desacelerar realmente A garfada Vai, cara, uma delícia Tava no ponto Doce Queijo também Aqui é bastante Ai, que bom Oi, tá aprovado, viu? Realmente top, top Basta de novo aí, gente Basta a gente, tá? Não, com certeza E é isso aí Sucesso, viu? É, mas E outra coisa Não esqueça também Que acompanha o vídeo Lá no YouTube Cheio dos sonhos Nossa, vídeo bastante Tá de musculação De jeito Ó, preciso Entendeu? É, e é isso aí Então, é nóis, viu? Acabei de chegar em casa E, mano Custi demais a pamonha A pamonha realmente é grande Porém, o que que acontece? A pamonha tinha acabado de sair Aí eu já peguei Por isso que ela desmanchou E lá também tem a opção Bem rápido Bem rápido Então, é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Mais um conteúdo aí Diferente Eu quero ver se eu consigo trazer Uma hora ou outra Uns vídeos desse tipo E questão de comida E por aí vai Então, é nóis, galera Até a próxima Tchau, tchau